Teste, testando, teste, testando, testando, um, dois, três, fala alguma coisa, Magno. Alguma coisa. Eu sabia que você ia falar isso. Puta que pariu. Descender. Se liga na chatele lá. Eles vão tentar fazer a mesma chatele. Vamos lá. Vamos começar a aula. Quase eu pegava o potencial. Eu peguei, galera. E aí, seus putos final... Cala a boca, caralho! Final do torneio do dia 31 de setembro de 2015. Um contra um, um versus um, eu e o Magno novamente para decidir aqui esta bagaça. E aí, Magno, dá um oi para a galera aí. Opa, beleza, galera. Logo no sete aqui. Aqui enfrentar esse puto de novo. E aí, está devendo, está devendo. Agora é revanche. Será que é o Magnozinho? Será que é o Magnozinho da pena a Dragoinha? Desta vez a minha revanche. Ou eu posso te perder de novo, né? Tu criou a onda, porra? Django tomou a fita. Ah, está aqui? Hã? Não deu, está acabando. Só fugir. Tem 5, 3. 1,5,3. 1,5,3. 3. Como é que é 3? 2,3. Beleza, Magno. Quem vença ou mais camper ou menos camper ou mais VVF ou mais PVF? Então vambora, bota aleatório, Solis! Aleatório, velho? Você quer o time azul? Ah, mas nesse mapa aqui não faz cheio, né? Dois lados é igual? É não, viu? Tem uma mãe aí nesse mapa que só alguns... Ah, é só muda? É a parte de dentro do escenerador. Vamos lá. Boa lá, se eu for. O que ele vai ficar? Ah, já vê que tá campeonato. Ah, deixa eu te introduzir. Meu querido, meu querido. Meu querido, meu querido. Opa! 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 Eu sou tudo fodido, velho! Leg! Eu esperei, mano. Na hora que eu vi a cabeça da pessoa ali... Eu sabia que você ia! Só que eu ia mirar na... Só que eu ia mirar na parte de cima ali. Eu sabia que você ia aí, seu puto! Aeeeeee! Valeu, Magno! Eu falei, não joga não! Eu falei, não joga não! Não joga a granada pra mim que é peito aberto pra mim pra eu matar! Tirar a piscinha aqui, valeu! Se contento com os seus 10k, seu leite, ó! Ah, tá! 10k dá pra pôr umas paradas, né? Eu vou torrar no meu Drone Z, ó! Vou botar pra fuder no Drone Z, ó! Valeu, seu puto! Eu vou te jogar aqui! Valeu, cara! Vou botar tudo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!